Voltamos a apresentar Bandeirada Voltando aqui pro terceiro bloco do Bandeirada Tô vendo aqui no Facebook os caras botando uma foto do cara Essas placas, sabe essas filosofias de caminhão, sabe? O cara sempre bota aquela mensagem, o cara bota Deus, Jeová, com G, Wolverine Ah tá, tinha que ser no Brasil, né? Esse negócio, mas enfim Rodrigo Villela, Carlos Martins Essa é a hora que a gente dá aquele momento de cornetar As cornetadas que dão na gente Ou não, sei lá Pode ser Não, manda um abraço pro pessoal Abraço pro Carlos Fonseca Abraço pro Jefferson Cruz Abraço pro Renan e pra Laís Do Qual é a Trip Acompanhe essa arroba no Instagram Que vale a pena, muito bacana Você que gosta de conhecer lugares bacanas Brasil afora Vale a pena Abraço pra Tayane Gouveia Que tem também o seu canal profissional Arroba IAM Tayane Gouveia Tayane, T-H-I-Y no final Fotógrafa de mão cheia E por enquanto só, Eric Ah então Fábio Marcondes Abraço pra tu Vá pro inferno Só pra não perder o costume Tá bom, ele narrou dois gols ontem Do Corinthians contra o Oeste Não, mas peraí Tá errado Tem aquele bordão, né? Com o Marcondon na narração Tem derrota do Timão Mas ele ganhou Olha, rapaz Acabou a zica, então? Acabou Ele já narrou o Corinthians campeão Olha que maravilha E o Santos campeão não narrou não, né Carlos? Oi, perdão? O Santos campeão não narrou não, né? Não, ainda não, ainda não Mas pode mandar abraço Mesmo a ver, sem título Pode mandar abraço Essa fé deixa Ele não entendeu Se der botola Entendi, entendi, entendi Falha minha, falha minha Beijo pros meus minhas favoritos Dona Silvana e Dona Alice Não posso começar sem isso Como sempre Um abraço pro Rafael Nogueira Meu amigo meu de longa data E pra ele tem uma seguinte poesia 2020, Paulistão Ponte Santos Guarani Televisão Meu Deus Tá certo Aliás O Guarani já pode A todos que nos ouvem Um forte abraço E muito obrigado Por mais uma vez nos ouvirem Tinha uma piadinha disso, né? Já pode falar Que se igualou a França Que em 94 Precisava de uma vitória Em dois jogos Perdeu os dois, né? Pois é, né? Cara, e aquela coisa, né? O que a Ponte Preta Comeu o banco de abamaçô No passado Ela se beneficiou esse ano, né? Sim Aguarde nas notas Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Aliás, também Mandar um salve pro Mandar um salve pro Pro Will Tirando, né? Que Se Jesus ouviu me conectar Também Até no Pokémon Go Eu não sei se ele Eu não sei se ele acompanha Também o Sport Motor Se ele acompanhar Se ele não acompanhar A gente convence ele Não se preocupem E Né? E para a alegria De Rodrigo Villela É palmeirense, né? Vamos dizer outra coisa E, diga-se Né? Platinou já o Pokémon Go Coisa que a Bárbara Franzin Não fez ainda, né? Eu mesmo Eu não posso falar Quem é mais aqui? Claro, a bruxinha do 52 Claro, a dona Dona Janai Rimura Que como sempre, né? A Tura e Chique Que vos fala Que hoje está presa no programa Né? E E chega de rolar, né? Vamos voltar Vamos voltar pra nossa Programação normal, né? Vamos Vamos É 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 O nosso Nosso programa O Bandeirada Com Com A Fórmula 44 Vai Fórmula 1 Bom, pra falar rapidamente Que o calendário, né? Segue Em constante atualização Né? Foram confirmadas Mais Três etapas Foi É É É A FIA E a Liberty Media É Vivendo momentos De CBF Qual é a palhaçada da vez? É Atualizando o campeonato Durante Durante o ano corrente É Porque a CBF Não tem capacidade De fazer um campeonato Uma Uma Tabela Um calendário No ano anterior Já prevendo O ano futuro Não Mas 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 Enquanto a NFL Enquanto a NFL Tem calendário pronto Até 2030 Já Caraca Mas Rodrigo Mas esse ano Também não teve como, né? É, não Eu sei Por isso que eu tô falando Estão vivendo Tempo de CBF Zoeira da parte Mas assim Realmente não teve como Mas enfim As etapas Que foram confirmadas Né? Por enquanto Nós tínhamos O calendário Tinha um Dez Tinha um Oito Quando começaram a fazer Tinha um oito Etapas confirmadas Né? Depois confirmaram Mais duas Que era Mugello e Sotti Né? Que vai ser no dia 13 e 27 de setembro E agora Nessa semana Confirmaram mais três Etapas O grande prêmio De Eiffel Em Nürburgring De 11 de outubro Não sei por que Não chamam O grande prêmio Da Europa Ok, mas por que Não da Alemanha? Da Alemanha ainda tem Existe um contrato Realmente que Que o circuito de Hockenheim Tem o direito Sobre o nome Sobre o nome Grande prêmio Da Alemanha Ou E E Principalmente Nos anos pares Que é resultado Daquela negociação Hockenheim Nürburgring Hockenheim Nürburgring Hockenheim Nürburgring Até que Nürburgring Ficou sem dinheiro E Hockenheim Ficou correndo direto Exatamente Então aí Ficou essa palhaçadinha Mas aí Podiam botar Grande prêmio Na Europa Não Grande prêmio De Eiffel Ou Eiffel Não sei como é que Se pronuncia Este lugar Eu não entendi Também a lógica É É a região Do Das montanhas Ah cara Nada a ver Mas ficou nada a ver Lógico Ah Não Eu não entendi Por que era nenhuma Vai ver se E também Dando sequência Desde 96 Última etapa É 96 No Estoril Que não temos Um grande prêmio De Portugal E agora teremos Em 25 de outubro Notório De Portimão Notório Não sei ainda Em qual configuração Mas Na mais rápida Graças a Deus Sem a chinquene inicial E com a parabólica final Ah Aí Confirmado Vai ter a chinquene inicial? Confirmado Pelo João Anarquim E pelo Paulo Alexandre Teixeira Ah Muito bom Mas se bem que Se bem que Vai ser legal E E dando sequência Ao calendário Isso por enquanto Fora ainda Confirmar as etapas Da Ásia Que a gente ainda Tá aguardando o resultado Mas Pelo menos Confirmado por enquanto Também no dia 1º de novembro O grande prêmio De Emília România Não sei por que Não chamam O grande prêmio De San Marino Afinal de contas Essa corrida em Imola Sempre teve esse nome Pois é Inclusive Rodrigo Faz de Imola O único autódromo Que recebeu a Fórmula 1 Com três GPs diferentes Itália San Marino E Emília Romana Sim Vai ser o único circuito Com três nomes Pra que essa palhaça Não Nürburgring também É Nürburgring é Alemanha Europa e Luxemburgo Nürburgring foi chamada Alemanha Foi chamada Europa Foi chamada de Luxemburgo Agora foi chamada de Eiffel Vai superar quatro Quatro denominações diferentes Parabéns Pra que essa babaquice Fazer o que Vai facilitar a nossa vida Informação Erick Informação Inclusive Do nosso conselheiro Salquiapê Deu uma pequena moiada E é capaz De não termos Bahrein E Emirados Árabes Esse ano Ui Melhor notícia Vai ficar meio esquisito A Fórmula 1 Só na Europa Cara Não tem como Mas A Budab Demorou né Mas eles pagam né Não mencionamos isso ainda também Falta a gente Mencionar aqui E obviamente Confirmaram o cancelamento Das etapas de Canadá Estados Unidos México E Brasil Chupa BR É o O Canadá Entrou no balaio de gato Porque Apesar dos números Estarem um pouco mais controlados É mas é logística Ninguém Ninguém ia vir Só pra fazer uma corrida E fora que o seguinte Além Além disso O clima Lá em Montreal No final do ano Em outubro É impraticável Sim Era capaz de correr com neve Agora que eu já volto Pra Interlagos Deixa eu falar Da continuação do calendário Porque existe Uma ideia Ainda De ter etapa de Paul Ricard Tomara que não Que é chato demais Aquele circuito E Rereza E Rereza Na fronteira Existe uma possibilidade Do campeonato Encerrar Em Rereza Se as negociações E os As restrições No Bahrein E nos Emirados Árabes Não Impossibilitarem A ida da Fórmula 1 Pra lá Esquisito E outra coisa Rola um papo De que Tem até um Hzinho Aqui No negócio O que acontece A etapa da Austrália Foi cancelada Mas os organizadores Têm a intenção De remarcar a corrida Não sei Vai que de repente Eles conseguem remarcar O Grand Prix na Austrália Pode ser Seria legal Seria uma ótima Aquela pista do caramba E por enquanto Então vamos lá O que nós temos então A Austrália é cancelada Mas pendente Isso das etapas Que estavam no canal Original Que estão pendentes aqui A Austrália é cancelada Mas talvez Bahrein adiado Vietnã adiado China adiado Vietnã Vietnã Conta como cancelado Eric Não Adiado Adiado Pelo Wikipédia Tá contando como adiado Pelo que Pelo que Foi informado Na época Só Já estão pensando Em 2021 Não Eu não sei Mas oficialmente Não foi dado Como cancelado Porque eles vão ainda Eles vão ainda Negociar Provavelmente No meio de agosto Deve ter a definição Final Sobre quais etapas Terão Sim E aí o que acontece Tem aqui A Austrália é cancelada Mas asterisco Bahrein Vietnã E China Adiado Aí vem Holanda Mônaco Azerbaijão Canadá França Singapura Japão Estados Unidos México Brasil Cancelados Todos eles Cancelados Cancelados Japão Japão também Tá melhorando Mas não sei Como é que Tá a situação Lá também Não vai Não vai de jeito Nenhum É Duvido As restrições De viagem Estão Terríveis No Japão Então Impossibilita Qualquer viagem Para o Japão Cara Só por Falando em restrições De viagem Um brasileiro Não vai poder Disputar as 24 horas De alemã Por isso A gente fala Daqui a pouco Sobre É Aí eu não sei Deixa eu ver Aqui o meu Bloquinho de notas Aqui Tem mais alguma Coisa que a gente Quer falar Rapidinho Põe bloquinho De notas Sim Fórmula Rapidinho O pessoal Aqui do Brasil Tá querendo Ir na justiça Pra poder ter a prova Aqui no Brasil Tamás Ruhum É uma das coisas Mais Lamentáveis Que aconteceram Em Interlagos Nos últimos anos Lamentáveis Tamás A Inês e Amara Pra você E o irmão do meio Sim O irmão mais velho Do meio Se ele processar Se ele processar A Liberty O Brasil não recebe Categoria FIA Nunca Mais Nunca Mais Pelo bem De Interlagos SP Tures Mande esta Besta Embora Sumam com ele Do mapa E tragam alguém Que compreenda O momento Que nós estamos Passando E outra coisa Rodrigo É E antes que pense Ah Ah mas E o atual Do mundo do Rio Esqueçam Esquece Eu vejo Eu vejo Eu vejo Rodrigo Vilara Vestindo uma camisa Do Palmeiras Eu vejo Carlos Matins Vestindo uma camisa Da Ponte Preta Ponte Preta O meme Que é a camisa Da Ponte Preta Carlos Não Ponte Preta De boa Eu vejo Eu me vejo Vestindo uma camisa Do Vasco Mas eu não vejo Autógrafo Do Rio Em Deodoro Não 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 vai rolar Sinto muito Em Deodoro Não E nem na outra Área lá Que era o último Resquício De Mata Atlântica Do Rio Que o pessoal Tá querendo Montar o circuito Lá Não lembro Onde é que é Mas é perto Não é no Rio Guaratiba Não É Isso Guaratiba É no Rio Ah Então não é Guaratiba Não Eu sei Eu sei que é o último Resquício De Mata Atlântica Guaratiba Rodrigo Rodrigo Guaratiba É o último É assim É um dos últimos Bairros do Rio de Janeiro Fica assim Vendo no mapa Fica ao sul De Santa Cruz Vendo no mapa Fica perto Vendo no mapa Fica perto de Mercúrio Não 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 Merto perto de Mercúrio É Bangu É Perto de Mercúrio É Bangu No caso Fica perto do Acre Não Falando sério Um abraço A todos Os nossos ouvintes do Acre Obrigado Boa noite Não vai sair Circuito no Rio Esquece Aborto Falo E repito Quantas vezes Precisar Se a Fórmula 1 Sair de Interlagos Ela sai do Brasil Acabou Não vou nem falar nada Que Fá da América do Sul Eu já acho que não Um dia a Argentina Quando se livrar De todo o mal Que o Maurício Macri Fez lá Temas de Rio Ondo Vai poder Receber uma prova Ou de repente Reformam lá O Arthur de Buenos Aires Também está em pauta Um dia A reforma Do Oscar Galvez Tem o San Juan Vilicum Que é um baita Autódromo moderno Também Que o Superbike Corre lá Vamos ver Vamos ver o que dá De tudo isso Por enquanto Temos três etapas Confirmadas Da Fórmula 1 Aguardar as próximas Só rezar né Eric Para poder Vamos dizer Que o cancelamento Do GP do Brasil Será só Para esse ano Que a Prefeitura Principalmente Quem está Envolvido direto Que é o Governo do Estado A Prefeitura Da Capital E a SP Tours Saibam negociar Saibam Acabar com essa picuinha Que o Tamás Rorroni Quer Arrumar E que Um novo contrato Seja feito Para 2021 E em diante É Aliás Antes de fechar Aqui o assunto Eu posso dar Uma cornetada Uma cornetada Adoro Adoro essa parte Adoro essa parte Pode Eu já imagino Do que se trata Mas pode Não Mas vamos É uma cornetadinha Eu mencionei Agora que Foram Esse ano Nós vamos ter Três grandes Grandes prêmios Na Itália Sendo Um No autódromo Que é propriedade Da Ferrari Correção Um é no autódromo Que tem Geralmente A maior torcida Da Ferrari Quando comparece Que é Monza Um O outro É numa pista Que é propriedade Da Ferrari Que é a Mundial A outra É uma pista Que leva o nome Do fundador E do filho dele O autódromo de Iuna Para quem Não sabe Chama autódromo Enzo de Ferrari E a Ferrari Vai tomar Um pau Nas três Corridas Aham Que legal Aí ele que você é Ferrarista Amigo Eu sou Ferrarista Mas eu sei reconhecer Que o time Tá uma bagaça Não E você Acima do torcedor Aqui no programa Você se coloca Como o comentarista O profissional Sim Sim Assim O lado Rodrigo Se eu for mencionar O lado torcedor Nessa brincadeira Se eu for mencionar O lado torcedor Nessa brincadeira Como é que tá Esse ano Vai ser pior Do que o lado Comentarista Rodrigo Você não tá entendendo Vai ficar um processo Impublicável Eu tô E como você acha Que eu me senti De 2015 E eu como fordista Você acha que eu não vou Descer pau também Pra achar o farra E você acha Que eu me senti Como de 2015 A 2018 Torcendo pra McLaren Maquelata Ai ai Vamos lá É bom que não tem É bom que a pauta Que tá aqui Pelo visto Já consta Como encerrada Agora já começam Os quadros fixos Do programa Eu acho Sim Sim E a vinhetinha De denúncia Rodrigo Que você colocou Aí Já falamos Já Tivemos Boas notícias A volta de Nürburgring A volta de Nürburgring E de Portimão E a estrela de Portimão São boas notícias Ficar com aquela Trilha de Denúncia O Tamazzo Rony É tão lunático Que nem isso Ele merece Agora uma coisa Gente Vocês viram O que aconteceu Semana passada O anúncio Da separação Desembucha Carlos Penske E Acura Ao final De 2020 Estão separados Ah É Amiguinho Será que Roger Penske Será que Roger Penske O amor acabou Roger Penske Começa a negociar Um Cavalino Rampante Não 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 Por que Reza a lenda Reza a lenda Boataria Nesse momento De que Roger Penske Está tentando Convencer a Ferrari A fornecer motores Para a Indy No mínimo Eric Em 87 A Ferrari Fez um carro Ela tinha Deixado Para isso Um carro Que não andou Um metro Parabéns Ô Rodrigo Antes de chamar O piloto Atualização Pingou Aqui Pingou Olha O pessoal fica falando Ah não devia Pingou Notícia dele Eu vou soltar Aqui É Quarta A quarta Neurocirurgia Pela qual O Zanardi Passou Né Apresentando Condições Que parecem Estáveis Né Ele voltou Ele chegou Ele chegou a sair Da UTI Voltou para a UTI Agora Agora essa semana A notícia do dia 27 É essa Tá Notícia Deu três Da tarde Do dia 27 É Continua lá Em recuperação Tal No negócio Ele saiu Do centro De neuroreabilitação Foi levado Para a UTI Do hospital Lá de São Rafael Em Milão Após Apresentar Condições Clínicas Estáveis No final De semana Ele passou Por uma nova Intervenção Cirurgia A quarta Desde o acidente De bicicleta A neurocirurgia Aconteceu no sábado Dia 25 Mas o Só foi divulgado Na segunda Após o Comunicado Do hospital São Rafael Afirmando Que ele passou Por um delicado Procedimento Neurocirúrgico Para tratar Complicações Causadas Por um Traumatismo Craniano Primário A nota Afirma Que a Condição Atual Do paratleta É estável Também Na segunda Feira Dia 20 Segunda Feira 24 27 Decidam-se Por favor O Ainda na segunda Feira O jornal O jornal Italiano La Gazeta Dello Sport Informou Que o Zanardi Apresentou Um quadro De infecção Bacteriana Que resultou Em febre Alta E outras complicações Que o levaram Da clínica De neuroreabilitação Para a UTI Após 3 dias O que acontece Aqui Ele está Acompanhado Pela esposa A esposa Daniela E o filho Nicolo Que está lá No hospital Acompanhando A situação As autorizações Do Do Estado de Saúde Do 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 Assim E novamente Informando A gente só Solta Quando eles Atualizam E Só que As atualizações Não são Frequentes Só São Divulgadas Quando tem Uma 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 mudança Significativa No quadro De saúde dele Ou seja Está Ainda Por enquanto É o que nós Temos Rolou um papo Também De que ele Poderia Ter perdido A visão Nessa brincadeira Não sei Não temos nada Confirmado ainda A gente só A gente só pode Mesmo ter uma noção Do que está acontecendo Na hora que ele acordar De fato Esperamos Claro que Que ele se recupere Mas considerando Conhecendo A A A Figura Conhecendo A figurinha A gente sabe Que ele se recupera Tomara Com certeza Vamos Vamos para os pilotos Vamos lá então Personagens da História Semana É É Meio que também Uma notícia Mas Enfim Estamos falando Estamos falando Do Do Hall da Fama Da NASCAR Em 2014 Estamos falando Do Do Hall da Fama Do Hall da Fama Mundial De Em 2011 Né Estamos falando De uma das mentes Perversas Por trás De uma das principais Equipes da NASCAR Que Que partiu No último dia 25 De julho Aos 81 anos Né Estamos falando De Maurice Perry Nasceu No dia 27 de março 1939 Em Level Cross Carolina do Norte Estados Unidos Irmão Do Richard E filho Do Lee E Assim O Maurício Ele ficou mais conhecido Pela Pela parte técnica Da equipe Tipo assim Ele era Só Um dos preparadores De motor Da equipe Dos carros Da Pessoal até brinca Eric Pessoal até brinca Dizendo que Enquanto os outros Membros da família Foram aclamados Por habilidade ao volante Principalmente o Richard O Maurice ganhou o apelido De Chefe Pela capacidade De girar Uma chave Inglesa Ele foi criativo Também né Oi? Ele foi criativo Também Foi Aí o O próprio Jim France Disse né O chefe Era um dos mecânicos Mais talentosos Da história da NASCAR Ele tinha o poder Que ajudou a equipe Do Richard Perry A A A A A se colocar No No esporte Exato E outra coisa Que eu também O O É assim Ele Ele até mesmo Ele até mesmo Competiu Na Na Cup Series Em 1960 Em 1964 Só que Deu nada Deu nada Né Ele Para não dizer que não deu nada Né Ele teve O melhor resultado dele Foi Foi um Cadê aqui Foi um Em P57 Na temporada De 1962 Isso No 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 geral Foram 5 corridas No Foram 7 corridas No Top 5 Sim A melhor 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 Corrida que ele venceu Foi um Que ele venceu Venceu Não Ficou Em terceiro Numa etapa Em piedmont Lá no Nem Nem existe Não Quer dizer Nem existe mais Em oval de terra Né Na época tinha muito isso Né Os ovais de terra E hoje nem existe mais O O Piedmont Interstate Fairground Quer dizer Até existe Mas não Não como Piste de corrida Como deveria né Você vê como é que tem Deve ser uma pista Para cavalo Só hoje Ah é Corrida de cavalo agora Ah tá Deve ser E olha lá Não Eu achei Eu achei Eu achei a pista Mas tá Tá fechada A pista A pista A pista ainda existe Mas tá toda Tá tipo Nazareth Saca Toda coberta de mato Mas Enfim Deixa Assim Ele Como eu falei O Maurício Foi um dos fundadores Da Da Pedy Enterprise Que Gerenciou Além do Que também Também tinha Tinha alguma Fazia motores né Alguns deles Inclusive Foram pra Pra Pro time né Da Pedy Racing Pedy Racing Não retardado É Pedy Motorsports Não Pedy Enterprises Não A Enterprises A Enter Não A Enterprises É A É todo É todo Conjunto Tem a Richard Pedy Motorsports Que é o time Que é o time Que hoje Do Bubba Wallace De hoje Sim Sim E também Um dos pilotos Que foi Crucifo Foi o Pete Hamilton Que venceu Três corridas Né Pela Pedy Incluindo Uma Daytona 500 E duas corridas Juntaladega Claro Pilotando O O Plymouth Superbird O lendário Plymouth Superbird Né E aquela Fez história E Vale Vale soltar aqui O que que disse O diretor executivo Do Hall da Fama Winston Kelly Abre aspas Maurice Pett Foi um dos verdadeiros Pioneiros da NASCAR Que ajudou a construir Uma das equipes Mais dominantes Da categoria Embora o registro Mostre 212 vitórias Pedy Tem mais de 250 vitórias Em seu crédito Considerando Todos os motores Que ele construiu Para seus concorrentes O Tiff Será para sempre Lembrado Como Um dos melhores Para construir Motores Na NASCAR Embora Tenhamos perdido Um dos verdadeiros Pioneiros E heróis Da categoria O legado E a memória De Maurice Pett Sempre serão Lembrados Preservados Celebrados E apreciados Oferecemos Nossas sinceras Condolências A família Pett Fecha aspas Pois é É a história É mais uma página Da história Da NASCAR Que 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 se Fecha Saiu da vida Para entrar Para a história O motivo A causa A causa Morte Não chegou A ser Divulgada Né Mas Enfim Tá em paz Agora Né Vai Vai começar A montar A sucursal Da Vai se juntar O TI Vai começar A montar A sucursal Do 43 Lá em cima Com certeza Vamos para o intervalo Bora Vamos lá então Vamos para o intervalo E a gente já volta E a gente já volta